Olha só quem tá aqui comigo, gente, doutor Reinaldo Leite, que pra quem já conhece a TV Pet Show desde o começo, ele já é nosso parceiro. Deu uma escapada da gente, mas acho que é o tempo, né, doutor? Corre, corre. Corre, corre. E a gente adora vir aqui, porque ele sempre mostra pra gente espécies diferentes. A gente já falou da Arara Azul, da Arara Canidé, e eles hoje aqui estão participando de quadruvante, porque hoje a gente vai falar desse moço aqui que eu não conhecia, doutor. Esse daqui é o papagaio Anacan. Muito lindo. É um pouco diferente do convencional, né, porque o mundo tá acostumado com o papagaio verdadeiro, que é todo verde. Esse tem as costas verdes, mas o peito é rajado, né, de lilás com azul. E ele tem um coca aqui na cabeça, que quando ele tá muito excitado, esse coca ele coloca pra frente. Muito lindo. Doutor, mas eu nunca tinha ouvido falar, ele é natural de onde? Ele é natural do Brasil, né, brasileiro, ocorre do Pará até o Amazonas. Entendi. E qualquer pessoa pode, ele não é raro não, a espécie dele? Não, não é um animal mensal de extinção, é um animal, digamos assim, pouco difundido, que as pessoas não conhecem como o outro, né, como o papagaio verdadeiro. Mas a gente pode ter em casa como as pessoas têm os papagaios normais. É, pra adquirir um Anacan, você tem que, mesma forma, a legislação das araras e do papagaio. Você tem que adquirir um crédito comercial autorizado pelo Ibama, né, e esse animal tem que vir com nota fiscal, anilha no pezinho dele com a identificação do animal, do criador, que toda essa identificação é registrada no Ibama, assim como os dados também da pessoa que tá adquirindo. Esse rapazinho, ele nasceu aqui com o senhor? É, é o cria-nossa, nasceu na incubadora. O cria-nossa. E ele, qual é a idade dele, doutor? Ele tá com quatro meses. Ele cresce, não? Não, porque na realidade ele vai crescer talvez um pouquinho o rabo dele, mais uns dois dedos, e vai encorpar mais. Ele ainda é muito novinho. E pra quem quiser ser tutor dele, como é a alimentação, como é que deve ser feita a criação dele? Bom, é um animal que, assim como os papagaios, né, se alimenta de frutas, verduras e sementes, de um modo geral. Em cativeiro, a gente usa muito a ração extrusada, que é uma ração balanceada, né, onde o animal não vai ter predileção pra escolher alguns sementes. E quando você dá uma mistura de sementes com os papagaios em geral, ele vai comer, ele tem predileção pra comer o girassol e o amendoim. Doutor, eu vou aproveitar que eu tô aqui, porque, né, de vez em quando só que a gente consegue vir, e vou tirar algumas curiosidades. Às vezes você chega numa casa, tem dois periquitos, dois papagaios, e o pessoal diz, olha, é um casal. E esse casal nunca bota ovo. Então, como é que a pessoa pode afirmar sem... como é que a gente pode saber? É só exame de sangue? É, a gente tem que fazer exame de DNA deles, né, pra saber o sexo. Normalmente, quando você adquire um animal de um criador comercial, esse animal já vem legalizado, esse animal já vem sabendo o sexo, e a gente faz... pra registrar pro IBAMA, a gente tem que informar o sexo. Então, por isso, eu faço exame de DNA. Com o olho, assim, eu não posso... A não ser que ele pote um ovo, que aí é uma fêmea. Ah, é verdade. Mas, de modo geral, os nossos papagaios, né, periquitos nativos do Brasil, você tem que fazer o exame de DNA, porque ele não tem dimorfismo sexual. Então, às vezes, se tem dois juntos e nunca botaram ovo... Pode ser um casal moderno, pode ser dois fêmeos ou dois machos. É verdade. Existe? Existe. Ah, que legal. Existe um chique. Existe um chique. Especialmente se você tiver dois machos ou duas fêmeas, né? Não quer dizer que eles estejam namorando, que eles se copulando, não. Quer dizer que são parceiros. É, que amizade. Que ficam do lado do outro. Nós, seres humanos, é que imaginamos que eles sejam um casal, mas nem sempre é. Esses aqui, macho ou fêmea? Esses aqui são dois machos, filhotes, 24 meses, né? Filhotes e lindos, né? Eles são bebês. Outra questão, não precisam de vacina se você for... Não, não precisa de vacina, não tem vacina específica pra ele, mas tem que ser acompanhado pelo médico veterinário. Existe? É pra verminifugação, doença, parasitose. Qual é a doença mais comum, doutor? A doença mais comum nos piscicacídeos, periquitos em geral, é nutricional, por conta do ser humano. Porque é comum você receber um animal na clínica que vem da casa onde a pessoa dá café, dá bolacha, chocolate, pizza, já teve o cúmulo de gente dar uísque com o periquito. Meu Deus do céu. É muito sem noção. Só totalmente sem noção. Doutor, então aí surgiu outra dúvida que eu já vi uma vez uma pessoa comentando, dizendo, olha, o meu papagaio só come semente de girassol. O que é que o seu meu bumbum disse? Pra mim não é uma alimentação completa. Não, não é uma alimentação completa, muito pelo contrário. É nocivo de acordo com o tempo. Porque o girassol é muito rico em gorduras, né? Então você imagina um papagaio que só come girassol a vida toda, é como você tivesse comendo chocolates todo dia no lugar do almoço. Então com o tempo o fígado não vai aguentar. Aí vem aquela história, o papagaio morre novo. Aí a pessoa diz, não, mas meu pai criava um papagaio, morreu com 20 anos, morreu novo, porque é uma árvore que vai durar 70 anos. Então se ele morreu com 20 anos, morreu novo, por um problema hepático ocasionado por excesso de gordura. Então sempre tem que procurar um veterinário, né? A gente não pode fazer o que a gente pensa. Não, muito pelo contrário. A alimentação que hoje o ser humano tem não é boa nem pra ele. Quanto mais põe mal se veste. É verdade. Doutor, agora eu agradeço mais uma vez, eu espero sempre voltar aqui. Mas eu acho muito importante a gente encerrar o senhor falando da importância das pessoas sempre procurarem locais assim. Legalizados, no contrário, não contribuir com o tráfico. Exatamente. Quando você está adquirindo um animal, às vezes a pessoa, como um relato de pessoas que estão viajando, e dizem assim, eu comprei esse animal na estrada porque eu estava com pena dele. Não façam isso. Você está estimulando o tráfico. Porque o tráfico existe porque existe um comprador. Então você tem que sempre procurar um criador legalizado, autorizado pelo Ibama, onde esses animais são todos nascidos em cativeiro. Tem que deixar bem claro que também você não pode comprar um animal como esse daqui, ou uma das araras, nascido em cativeiro e soltar, achando que está fazendo um benefício ao meio ambiente. Não está. Esse animal vai sofrer e vai morrer de fome ou por predador. Olha, doutor, muitíssimo obrigada mais uma vez. Música 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 Apoio Cultural Pet Distribuidor Gente, nós estamos aqui na República Pet com a Beth, que é consultora técnica da Pet Distribuidor já é nossa parceira e hoje ela veio nos contar um lançamento que eu tenho certeza que vai ser sucesso Tudo bem, Beth? Tudo ótimo, Catuxa Fala pra gente dessa novidade Falo sim, a Mega Azul acabou de lançar a linha do Louro José que é a primeira linha pra pássaros 100% integral e 100% natural para calopsitas e periquitos e também pra papagaio e super palatável Beth, eu queria aproveitar e pedir pra você falar do Gingo que eu achei um produto muito legal O Gingo é um petisco incrível, de qualidade único recheado realmente com peito de frango desidratado 100% de couro bovino e os cães simplesmente amam o Gingo Olha gente, esses produtos vocês encontram na República Pet de Maracanãú e aqui do Canberba E aí E aí E aí E aí E aí